O livro-obra é a compilação da própria Elígia, sobre o trabalho dela do neoconcreto, desde os quadros, a descoberta da linha orgânica, até o bicho, e a própria construção do participante no objeto de arte. Ela conta, através de textos dela e através de exercícios, como é que foi essa trajetória criativa dela. E como ela só produziu 26 livros, uma série de 26 livros em português, a gente achou que era desleal com o resto das pessoas que tinham que ter acesso a esse material. E uma forma como a gente conseguiu é que esse material, a gente conseguiu através do aplicativo para iPad, conseguir fazer com que todos os jogos e experiências táteis com o livro, mais o texto que a gente também traduziu. Quer dizer, a gente não, porque ela já tinha traduzido para o inglês, a gente só está disponibilizando os textos em inglês também no próprio livro. E a gente acrescentou no final, só porque ela deixou um bicho para ser construa você mesmo, o seu próprio bicho, a gente colocou quatro, se eu não me engano. São quatro bichos que as pessoas podem fazer o download, recortar, imprimir em casa, recortar e ter suas experiências em casa, que era a ideia dela. E aí E aí E aí E aí